Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Senhor, Deus manda-te dizer que Ele está indo na tua frente. Existem caminhos que você só não consegue passar. Existem portas que você não tem a chave para abrir, mas o Senhor Deus dos céus e da terra tem. Ele mesmo diz, eu tenho a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Aleluia! E hoje, assim como está começando uma nova semana, Deus mandou eu te entregar essa palavra. Ele vai na tua frente para endireitar. Algumas coisas Ele vai tirar dos seus caminhos, mas também Ele vai estar colocando as bênçãos que você precisa. A sua vida, se você está recebendo este áudio, é o sinal de Deus que a sua vida está para passar por um trabalhar de Deus muito poderoso. Um trabalhar de Deus muito poderoso que vai trazer alegria para os teus dias. Deus, Ele te escolheu para no meio de um tempo de tribulação mostrar que Ele é fiel. E quando Ele escolhe, Ele age, Ele exalta, Ele pega o último, coloca como primeiro. Tem bênçãos de provisão, tem bênçãos financeiras, tem bênçãos de boas notícias que estão chegando sobre a sua vida. Depois desta oração, papéis serão mexidos. Depois desta oração, Deus vai levantar pessoas. E pode ter certeza que são pessoas que você menos espera. Deus vai levantar pessoas para serem instrumentos abençoadores na sua vida. Deus vai fazer com que boas notícias, bênçãos e vitórias cheguem até você. Não é você que vai até a bênção. Não é você que vai até a provisão. Não é você que vai até a prosperidade. Mas, como Ele promete no livro de Deuteronômio, que Ele daria a ordem à bênção para te encontrar. Aleluia! A bênção do Senhor, dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Ela vai ser ordenada a te encontrar, a te abraçar e a trazer para a tua vida um tempo de felicidade. Hoje, você está recebendo uma bênção de provisão específica na área financeira. Específica nesta área. Foi o que Deus colocou no meu coração. Ele vai mostrar que Ele é fiel na tua vida. Deus abrirá portas. Deus usará pessoas. Deus usará pessoas para te abençoar. Deus fará pessoas se lembrarem de você. Deus soprará o seu nome aonde você nem imagina depois desta oração. Deus vai soprar o seu nome aonde você menos espera. E quando você menos perceber, a boa notícia vai chegar. E você vai se lembrar do trabalhar da fidelidade e do poder desse Deus. Que você crê, que você abre o coração para ouvir esse áudio e receber esta oração. Eu quero que nos comentários você deixe o seu nome e os seus pedidos de oração. Pode ter certeza que o Senhor vai na tua frente para endireitar, para abrir, para colocar tudo no lugar. Deixe nos comentários o seu nome. É muito importante deixar o seu nome. E se você tem algum familiar que você sente que também precisa muito de uma bênção financeira. Pode deixar o nome deles nos comentários que eu vou estar apresentando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? E se você até aqui não deixou o seu gostei, é um pedido que eu te faço, que você deixe o seu gostei. Mande essa mensagem para o YouTube, porque quando você aperta em gostei, o YouTube entende que assim como você gostou, você aprovou. E ele faz com que outras pessoas conheçam esse canal. O seu gostei é somente para isso. É uma mensagem que você manda de aprovação. E também, se você ainda não se inscreveu e você quer estar debaixo da bênção, você quer estar ouvindo as orações, as revelações e tudo que eu colocar nesse canal, você deve apertar embaixo em uma palavra com o nome de inscrever-se. Aperte aí em inscrever-se. Você não vai pagar nada por isso. E a partir do momento que você apertar nessa palavra, tudo que eu colocar aqui, você vai receber no teu celular. Aperte em inscrever-se e ative o sininho, as notificações, todas as notificações, tá bom? Prepara o teu coração. Prepara a tua fé, porque eu vou orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tu és aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha. E quando fecha, ninguém abre. Tu és aquele que é o dono da última palavra. Tu és aquele, meu Deus, que muda, que inverte a fila. O Senhor pega o último e coloca como o primeiro. Como diz a tua palavra, os últimos serão os primeiros. O Senhor, meu Deus, mandou eu orar por esta pessoa e o Senhor me entregou a revelação. Que o Senhor disse, eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Datei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Aleluia. E nesse momento de oração, meu Pai, eu sei que o teu poder começa a tocar, a se manifestar nesta vida. O Senhor me disse, meu Pai, em revelação, que faria o nome desta pessoa. Meu Deus, chegar em lugares, meu Pai, que esta pessoa nem imagina. O Senhor sopraria esse nome, para, meu Deus, trazer provisão. O Senhor usaria pessoas para se lembrar, meu Pai, desta vida. Nesse tempo, meu Deus, de luta, nesse tempo de crise, o Senhor me disse, em revelação, que estaria, meu Pai, fazendo esta oração chegar naquelas pessoas que o Senhor escolheu para viver um tempo de provisão, um tempo de promessa, um tempo de prosperidade. Deus Todo-Poderoso, entra com providência para as dívidas serem pagas. Entra com providência para quem deve a esta pessoa. Porventura, pessoas que devem a esta pessoa pagar. Entra, meu Pai, com providência, meu Deus, em causas na justiça. Entra com providências, meu Pai, nos papéis que estão parados, nos benefícios que estão parados. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus que, quando age, ninguém pode impedir. E eu declaro um tempo de provisão, assim como a minha voz chega até esta pessoa. Chega também a vitória, a bênção, a provisão nesta vida. Em nome do Senhor Jesus, você diga, eu creio que a boa notícia e a provisão chegará na minha vida. Ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Você toma posse? Você crê? A vitória é sua em nome do Senhor Jesus. Deixa eu te falar agora algo muito, muito importante. Você crê nas coisas espirituais? Você crê que se Deus quiser te visitar nesta noite, na noite deste dia, quando você for dormir hoje, você crê que se Deus quiser te visitar, Ele pode? Eu vou te provar que Deus pode fazer isso. Hoje, às 21 horas, eu estarei entrando ao vivo aqui no meu canal do YouTube. Horário de Brasília, 21 horas, para você que... Eu sei que esse áudio vai chegar em muitas pessoas, inclusive pessoas fora do Brasil. Então, às 21 horas, eu vou estar ao vivo no meu canal do YouTube. E eu quero que você pegue, separe o travesseiro que você dorme, que você coloque a sua cabeça. A Bíblia diz que Jacó, Deus coloca um sono em Jacó, e Jacó faz de uma pedra o seu travesseiro. E a palavra de Deus diz que, na madrugada, Deus visitou Jacó em sonhos. Nesta noite, vai ser muito forte que eu vou te entregar. Então, não perca. Põe o teu celular para te lembrar 10 minutos antes das 21 horas. Vai ser vitória, ao vivo, aqui no meu canal do YouTube. E eu gostaria também que você enviasse esta oração para todas as pessoas que você quer abençoar. Pois, as pessoas que você enviar esta oração, receberão uma provisão, uma bênção na área financeira. Abençoe aqueles que você gosta, abençoe aqueles que você ama e considera, enviando esta oração. Amém? E se você, por um agir de Deus, recebeu esta oração, alguém que Deus usou, enviou esta oração para você, e você não me conhece. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo. Eu sirvo a Deus na Igreja Batista Avivamento Mundial. Se você tem Instagram, eu gostaria que você me seguisse. Lá no Instagram, Bispo Bruno Leonardo. Lá também eu tenho feito a live das divinas revelações debaixo dos dons espirituais. Onde eu vou chamar você pelo seu nome e vou entregar tudo o que Deus mandar. Tá bom? Não esqueça, hoje, 21 horas ao vivo, aqui no YouTube. Que Deus e os céus te guardem e que Jeová Rafa te abençoe. Que Deus e os céus te guardem e que Deus 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 te guardem e que